MCs com cedo, bebem destes líricos E lambem os beijos como críticos empíricos Detentores de verdades consideradas absolutas Escondidos, pendurados, como mercedos em grutas Mas é o ano da serpente, o mês do Sagitário Eu vejo e prevejo que serás sempre mesmo otário És pior que o fiaba, não sais da cepa torta A tua cena acaba quando o diretor diz O pano sobe, o show começa Isto é só o início sócio, não tenhas pressa A nós o que é nosso, a Roma o que é de Roma Dirijam-se às ordens e votem, governo sombra Colegados na missão, valiação da situação Infiltrados na estação a distribuir de mão em mão Propaganda, informação nociva, corrosiva Que a meta absorve e assimila, ah, sócio Mas tu nem sentes, imagens subliminares Ditas entre dentes são, convites para bastidores Juízes e doutores, favores e swings nos cobertores Com cota na OPA e no centro comercial A nossa tropa derrota como é habitual, ah, governo sombra Propso para quem consome, os cães ladram, ladram O pano sobe Nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias não decretou O governo sombra do show E nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias não decretou O governo sombra do show É literatura de rua, é cultura nua e crua É politicamente incorreto como abortar um feto Nós dizemos o que queremos, fazemos o que queremos O teu contrato não permite que tu fales nestes termos O meu rap é erudito, eu faço tudo feito Se não digo tudo o que faço é para não vos causar embaraço Escaço no conflito, tem cuidado com o que escreves Essa editora só aprova conteúdos leves Sejam breves à passagem com os seus cadentes Evitam-se desilusões, se definem-se acidentes Porque somos independentes, controlámos o cenário Se eu fosse um adversário, tu serias operário Nós somos atletas, parecem marionetas A depitar credos, escritas por prós certas O teu pão não sabia para fazer um check sound Nem quando estás no metro, representas o underground Nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias não decretou O governo sombra do show E nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias dizem O governo sombra do show O governo sombra Agitação Estado de sítio e comprometido Quem é que é o fechão? Vê-lo para lei, são do meio e fazem sensação Sociedade anónima com alta cotação Na consideração do produto interno bruto Comissões à pá, planos, prensa, que suma é o dilúvio Espero que todos tenham seguro Contra intempéries, estado puro Movimentações à hora do nosso refusco Decida já arrumar carros Não leva um tucho, não mantém os chulos Mantenho contactos entre homens de negócios E sócios que roucam pratos Qual é a cara de espanto? O sucesso é merecido em cima de risco O triângulo novo, combustível disponível Com outro nível Vende, vende, compra, compra Governo sombra Nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias dizem O governo sombra é o show E nós viemos dar o show A audiência fica bom As tuas sócias dizem As tuas sócias dizem As tuas sócias dizem As tuas sócias dizem As tuas sócias dizem